Olha que legal esse brinquedo, é o número 4, parece uma vela, né? Será que vira uma vela de aniversário e depois vira um brinquedinho? Não sei, minha gente, só sei que o negócio ali recebe modificações. É difícil você encontrar brinquedos assim legais e vira um carrinho de top. O cara esqueceu a chave de casa, teve que dar um jeitinho, né, gente? Queria ser esse cara, porque várias vezes eu esqueço a chave de casa e não tem como entrar. Olha, ganhou o domero aí, com certeza. Não, é sério, gente, eu achei legal, viu? Muito legal, você pode colocar em qualquer lugar da parede. Nossa, é imperfeito o quarto, da hora. Eu não entendi muito bem, mas me parece que esse chocolate é tipo uma faca pra você cortar as coisas, que legal. Esse bebedou é muito legal pra cachorrinho, gente. É só ele colocar a patinha que solta a aguinha pra ele, só que o cachorro tem que ter, né? Tem que abrir a boquinha certinho ali, senão molha toda a cabeça. E esse cachorro tá com a cabeça toda molhada, já tentou várias vezes, eu acho. Olha o pratinho dessa neném, gente, que legal. Fica vendo que ele tem uma rampinha, ou seja, quando o bebê passa a colherzinha, ela consegue fixar comida. Fica vendo que ele tem uma manhã.